Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre os sentidos dos animais marinhos. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Acione também o sininho para receber mais vídeos. Dentro da água, ver, ouvir, cheirar e sentir ganham outra dimensão. Os peixes mostram seus artifícios para ser bem sucedidos no meio aquático. Uma gota de sangue perdida em meio à imensidão do oceano é suficiente para o tubarão detectar a presença de uma presa mesmo estando a 300 metros de distância. O tubarão é reconhecido como um peixe que tem excelente olfato, porém, não é o único a perceber cheio. Quase todos os peixes são capazes de detectar as mais variadas substâncias dissolvidas na água. Já a palada deles não se limita à boca. Células especiais espalhadas pelo corpo, principalmente na cabeça e nas nadadeiras, ajudam na hora de sentir o sabor dos alimentos presentes no meio aquático. Tchau! 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 Tchau!